Por isso, irmãos, nós todos precisamos da luz do mundo Precisamos que o Senhor nos expõe Porque senão, irmão, nós seríamos arrogantes Nós seríamos prepotentes Acusadores dos outros Apontando dedos para os outros Nós precisamos ser expostos pela luz do mundo A ver a nossa própria situação Não vamos apontar dedo para os outros Aí, o que aconteceu? Vamos lá Versículo 10 Erguendo-se Jesus E não vendo a ninguém além da mulher Todos foram embora Todos desapareceram ali Não vendo a ninguém além da mulher Perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Todos estavam indignados, bravos, querendo jogar pedra em você Onde foram eles? Ninguém te condenou? Ninguém? Respondeu ela Ninguém, Senhor Então lhe disse Jesus Nem eu tampouco te condeno Vai e não peques mais Olha Então, irmãos A luz do mundo expõe o homem A luz do mundo separa a luz das trevas Não é isso? Graças a Deus, irmãos Por isso Aí o versículo O versículo 12 Versículo 12 De novo Esse versículo é o versículo chave desse capítulo De novo De novo lhes falava Jesus Eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo É um pecador Só que esse tipo de exposição Se eu continuar debaixo desse Dessa luz Né? Isso vai Vai me incomodar muito Eu Não sei se os irmãos entendem Eu Eu vou ter Eu vou começar a ter uma restrição na minha vida Eu não vou ter mais liberdade de viver como eu vivia antes Então Uma vez Eu sou exposto Agora Depende do que eu quero Né? O primeiro Ah, fui exposto Tá bom Vou fugir dessa luz Fugir dessa luz Pra Ficar mais em paz Nessa hora Ficar no escuro É melhor, né? Ficar no escuro Nas trevas Mas se eu continuar Na luz Eu vou pouco a pouco Perceber Que essa luz vai Quer me Restringir Não sei se vocês estão me entendendo Vai restringir As minhas ações Vai restringir A minha conduta Vai restringir A minha vida Antiga Você está disposto De mudar de vida? Muitos não estão dispostos De mudar de vida Então uma vez exposto Cai fora Por isso aqui fala assim Eu sou a luz do mundo Quem me segue Quem me segue Não é só Passivamente ser exposto Pela luz Agora você precisa De uma reação Ativa Da sua parte De seguir A luz Seguir o Senhor Jesus Que é a luz do mundo E se você seguir Você não andará Mais nas trevas Porque se você Exposto pela luz E fugir da luz Você vai continuar Andando nas trevas Mas se você Exposto pela luz do mundo E você Seguir a luz Você não andará Mais nas trevas Pelo contrário Terá a luz Da vida Que é a luz Da vida Que é a luz Da vida Tá Então irmão Jesus é a luz Do mundo Mas ele quer Levar você Para a luz Da vida Eu vou tomar Emprestado A criação Da luz Em Gênesis Capítulo 1 Vamos lá Dá uma olhada Gênesis Capítulo 1 Não é isso? Versículo 3 Disse Deus Haja luz E houve luz E viu Deus Que a luz Era boa E fez Separação Entre a luz E as trevas E chamou Deus A luz Dia E as trevas Noite Houve tarde E manhã O primeiro dia Irmãos A luz Separa A luz E as trevas Não dá para ter Comunhão Entre luz E as trevas Ou é luz Ou é trevas Então a luz Do primeiro dia Fez essa Separação De luz E as trevas Mas Interessante Aí no Segundo dia Deus criou O firmamento No terceiro dia Fez aparecer A porção seca Mas no quarto dia Porque ele foi Mexer de novo Com a luz Deus além De ter criado A luz No primeiro dia Deus criou Os luseiros No quarto dia Então Qual era A necessidade Se já havia Luz Dá uma olhada Aqui na luz Do quarto dia Versículo 14 Disse também Deus Haja Luseiros No firmamento Dos céus Para fazerem Separação Entre o dia E a noite Isso aí A mesma coisa Da luz No primeiro dia Certo E aí Já tem Um Já tem Um Já tem Um Segundo Uma diferença Qual é essa diferença Sejam eles Para sinais Para estações Para dias E ano O que é isso Te dá uma direção Te dá referência Não é isso Para você saber Onde você está Para onde você vai Irmãos Isso não é O que a palavra Profética faz Aí Versículo 15 Mais claro Depois Vai 16 Vai ficar mais claro Ainda 15 E sejam Para luseiros No firmamento Dos céus Para alumir A terra E assim Se fez Versículo 16 Aí está O ponto Principal Fez Deus Os dois Grandes Luseiros O maior Para Governar O dia E o menor Para Governar A noite E fez Também As estrelas E as colocou No firmamento Dos céus Para alumiarem A terra Versículo 18 De novo Para Governarem O dia E a noite E fazerem Separação Entre a luz E as trevas E viu Deus Que isso Era bom Qual é a Diferença Entre a luz Do primeiro Dia E a luz Do quarto Dia Que é Equivalente A falar A luz Do mundo E a luz Da vida A luz Do primeiro Dia Separa A luz E as trevas Mas a luz Do quarto Dia Da direção Da referência Da sua Localização E para onde Você vai Enfim A luz O quarto Dia É para Governar Estabelecer O governo É para isso Que serve O evangelho Do reino Deus quer Colocar Cristo Para Governar A igreja Então Quem Permanece Depois de ser Exposto Pela luz O primeiro Dia Quem permanece E segue A luz Aqueles Que Aqueles Que querem Ser governados Por Cristo Mas a maioria Não quer perder A sua Liberdade Não quer perder A sua Própria Vidinha De antes A maioria Por isso Que todos Foram embora Ficou Só Jesus E a mulher Em outras Fala Só a mulher Ficou Por que a mulher Ficou Porque era Pecadora Quando você Se julga Muito bom Acusa Os outros Você não é Esses Que vai Permanecer Na luz Mas e se Você Se considera Um pecador Como aquele Publicano Né O fariseu Fala Senhor Olha só Como eu sou Bom Eu jejuo Tantas vezes Por semana Eu dou esmola Para as pobres Tenho feito Boas ações Tenho feito Isso Aquilo Eu sou Muito bom Aí Vem um Publicano Publicano Fala Senhor Bate no peito Assim Senhor Sem propício A mim Pecador Tenha misericórdia De mim Eu sou Pecador E este Desceu Justificado Para sua casa E outro Não O que achava Bom Não Então Porque aquele Que achava Bom Ele não Quer mudar De vida Ele Por isso Ele não Permaneceu Na luz E quem Permanece Na luz Irmão Pede a sua Própria liberdade De ir para onde Quer Fazer o que Quer Irmãos Segue A luz Segue A Jesus E terá A luz Da vida Amém Amém Amém